Olá, boa tarde. Hoje é um péssimo dia. Há chuvas onde eu moro. Boa tarde a todos. Eu hoje vou falar sobre o que eu ouvi a anção holandesa. A quarta anção foi The Who She Goes. Vou dizer as palavras. A quarta anção de holandesa é um i, um h, um a, um i, um e um s. That's. Acho que é assim que se diz. That's where she goes. Eu pus razoáveis. Eu não gostei. Não gostei. Eu ganhei antes, mas não antes. Eu gostei. Gostei na primeira, da segunda, da terceira e da quinta. Quem ganhou, quem foi? A grande vencedora foi HALO IN HAM. O, O, U, I, L, A, W, N e depois um i. Ham. Gostei, foi a grande vencedora, Bolsar Paulenta, agora antes de gravar, vou ouvir as músicas dessa álbum, já há um Monster, o Domino e o Queen's, espero que ganhe ou o Queen's ou o Monster, é hoje, hoje amanhã é a final da Suécia e diz que vai haver um júri internacional para voar na nação sueca, outra, hoje em Islândia, eu não sei se é Noruega e agora ainda não entrei, hoje em Islândia, afinal, sim, peraí, peraí, onde é o Chipre, a música do Chipre gostei bastante e do chapéu é uma música interessante, vou passar para o Chipre, amanhã, amanhã, hoje, a música vai sair, hum, G, ah, a música do Angkor, Montenegro, Vanjá, Rodová, Rodová novi, G, vai, a música oficial vai sair a 10, mas dia 10 de Março, ah, a história, amanhã, hoje, vai sair a grande final, hum, para o próximo vídeo, hum, vou gravar as músicas, hum, vou pesquisar ao amanhã a próximo vídeo e dar a minha opinião sobre as músicas, hum, espero que gostem, hum, 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 espero que gostem, deem like e, hum, e beijinhos, ah, e se quiserem não esperar para ver o próximo vídeo, vão a Ex-Portugal, ah lá, hum, 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 um símbolo, e diz quais são os, os países, hum, vão, hum, rirme-se a grande final, hoje, é na Ex-Portugal, no Facebook, ok, beijinhos.